Do traço de Atílio Correia Lima, nasceu a capital. Não devia ser tão complicado para um arquiteto do nível dele na época bolar uma cidade com uma ou duas praças e uma dúzia de ruas. Mas o planejamento do passado acabou atropelado pelo futuro. A cidade, que deveria ter apenas 50 mil pessoas, atingiria mais de um milhão de carros. Já no começo, se imaginou que a cidade deveria ter um plano. Uma guia para orientar o surgimento de bairros, ruas, prédios, casas e desenvolvimento. O plano seria renovável de 10 em 10 anos. Botaram nele o nome de Plano Diretor. Não, não sei não. Eu ouço sempre, mas entender mesmo eu não entendo. Plano Diretor é aquele negócio que a prefeitura faz de um tempo em tempo para poder fazer projeto a longo prazo? O Plano Diretor é um conjunto de normas técnicas e também de leis específicas que trazem as diretrizes para o desenvolvimento de uma cidade. É o Plano Diretor que define, por exemplo, por que um prédio tão alto como aquele lá, mais de 50 andares, pode ser construído na Nova Suíça e não algumas quadras para frente no Jardim América. Se a rua vai ter apenas casas-terrias, como essa aqui no setor Coimbra, ou larga de duas pistas com comércio, prédios e linhas de ônibus, como aqui na T9, que tem um corredor exclusivo do transporte coletivo, com quase 7 quilômetros e corta cinco bairros da capital. Esse modelo de cidade que está ali refletida no Plano Diretor, ela também traz repercussões econômicas, seja na valorização ou desvalorização imediata de um terreno ou de uma região da cidade, mas também repercussões econômicas no fomento, na geração de novos empregos. Existe ainda, embutido nas decisões que foram tomadas, o custo social daquilo que foi decidido. E esse custo social é aquele que é compartilhado com todos. Por que uma rua pode ter indústria e a outra não? Algumas têm bar e restaurante barulhentos e outros, nenhuma padaria. Por que a região noroeste não tem prédio? E o alto do Bueno virou um paliteiro. Por que razão o campus da UFG foi parar tão longe? E por que esse bairro e não aquele mereceram os belos parques de Goiânia? Com erros e acertos, quase tudo é coisa do Plano Diretor. A palavra Plano Diretor, ela por si só, ela é auto-explicativa. Ela é um plano que vai dar a direção. No papel é muito bonito, na prática falta muito, né? O Plano Diretor é uma obra tocada a muitas mãos. Praticamente todos os setores da chamada sociedade civil, advogados, engenheiros, arquitetos, comerciantes, empresários, enfim, muita gente, é convidada a participar. Aqui na Câmara Municipal, esse bolo de palpites é discutido e emendado pelos vereadores. Depois é enviado à Prefeitura para mais análises. Não por acaso, demora. A atual revisão é de 2017. Tinham 220 emendas, várias emendas inviáveis tecnicamente, outras inviáveis do ponto de vista constitucional mesmo. Mas tinham muitas ideias boas, tinham muitas emendas que o eixo central da emenda era boa e tiveram que ser reescritas. Aproveitou-se, vamos dizer assim, que metade das emendas foram aproveitadas. Mas isso tudo foi uma sugestão que o grupo de trabalho fez ao prefeito, né? Agora o prefeito vai verificar se acatou ou não de acordo com o plano de governo dele, de gestão dele para a cidade, para depois mandar para a Câmara dos Vereadores. Deve voltar para a Câmara no segundo semestre. Acredito que esse ano é o suficiente para a gente discutir com a sociedade, com os órgãos. Voltando a esse texto, a Câmara analisa, discute com a população e vota. Um dos pontos polêmicos da revisão é o chamado adensamento. Em bom português, se a cidade pode continuar crescendo para cima. E se pode, aonde? Os moradores do nobre setor Jaó não querem que o bairro tenha prédios, mesmo baixinhos de kitinetes, para solteiros e estudantes. O plano diretor tende a aceitar a vontade dos moradores e o Jaó continuar sendo um bairro apenas com casas térreas. Mas a população também não quer a duplicação da rua da divisa. Essa via estreita de muito movimento e muitos problemas. Tem inundações na época de chuva e engarrafamentos todo dia, com pista molhada ou seca. Se depender do próximo plano diretor, o edifício Orion e o Kingdom serão os últimos prédios muito altos de Goiânia. A tendência é que nos próximos anos todos sejam mais baixos. A prefeitura pode pensar em mudar, diminuindo a altura dos prédios e ao mesmo tempo espalhando as construções pela cidade. Ao invés de concentrar em pequenos paliteiros ao longo das cidades, que a gente possa dividir e espalhar essas construções ao longo dos eixos. Que aí facilita o transporte das pessoas e aí você vai poder adensar, colocar mais pessoas naquele local que é de fácil acesso. O que a gente pensa é uma forma de crescimento sustentável. Claro que se tiver um terreno muito grande, pode-se construir um prédio altíssimo. Isso aí vai depender dos estudos a serem feitos. Inclusive, dependendo da altura e do tamanho da área construída, é preciso que se passe por um estudo de impacto de trânsito e por um estudo de impacto de vizinhança. Os arranha-céus de apartamentos ou escritórios devem ficar concentrados ao longo de artérias com um corredor de ônibus. Como a 90, por exemplo, que está prestes a receber o BRT. Não é possível prever uma cidade para daqui a 50 anos. Novos modelos de moradia, comércio, indústria, diversão e transporte podem surgir e cobrar da metrópole soluções diferentes. O novo plano diretor, que gera tanto trabalho e discussão, tem prazo de validade. Daqui a 10 anos, será preciso discutir tudo de novo. Daqui a 10 anos, será preciso discutir tudo de novo.